Só não tem dilatação a mulher que o médico fez cesárea antes de ela ter dilatação. Ou seja, não tem como não ter dilatação porque o colo do útero não é feito de aço, certo? Ou não é feito de nióbio. Bom, entendedores entenderão essa brincadeira que eu fiz. Esse aqui é um colo do útero, tá? O colo do útero, ele é muscular, tá? Então, o que acontece é que quando o trabalho de parque vai acontecendo, o colo do útero vai se modificando. Então, ele é assim, comprido inicialmente. E aí ele vai esticando, então ele vai achatando, ele vai ficando mais fino. Aí o que acontece é que depois ele vai dilatando. E aí ele vai dilatando até ele chegar a 10 centímetros de dilatação, que é onde passa a cabeça do bebê, tá? Aí o bebê passa por aqui com 10 centímetros de dilatação. O que ocorre é que... Se eu tenho uma bacia aqui, eu tenho lá o bebê no colo do útero, quando um bebê não nasce de parto normal por desproporção cefalopélvica, não é o colo que segurou esse bebê, mas sim a bacia da mãe. Então, e quando a gente fala de dilatação, nós estamos falando do colo do útero. Não existe não ter dilatação, existe fazer cesárea antes do trabalho de parto. Porque a cesárea realmente bem indicada é aquela quando está no final do parto, ou seja, já está praticamente desse jeito, o bebê quase saindo, ele não passa pela bacia da mãe, não pelo colo do útero. No dia que eu descobri que aqui você morava, algo mudou em mim.